Vem com pó de giz, um lápis e apagador Deu o verbo a Vinícius, Machado de Assis, Drummond Quem ensinou o piano, o tom, quem pôs um lápis de cor Os dedos de Portinari, Picasso e Van Gogh Quem foi que deu asas a Santos Dumont? Crianças têm tantos dons, só que às vezes não sabem Quanto só se descobre, porque o mestre enxergou E incentivou É só se faz um país com o professor Um romance, um croquis Com o professor, um poema de amor Quem com pó de giz, um lápis e apagador Deu o verbo a Vinícius, Machado de Assis, Drummond Quem ensinou o piano, o tom, quem pôs um lápis de cor Nos dedos de Portinari, Picasso e Van Gogh Quem foi que deu asas a Santos Dumont? Crianças têm tantos dons, só que às vezes não sabem Quanto só se descobre Quanto só se descobre, porque o mestre enxergou Incendigou 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 Um romance, um croquis Com o professor Um poema de amor Incendigou Com o professor Com o professor Obrigado.